E aí pessoal, beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Megatuto One, seu canal dedicado ao Xbox One. Método, no vídeo de hoje, vamos estar duplicando, porém não é carro, tá pessoal? Hoje estamos falando do Red Dead Redemption 2 online, vamos estar duplicando cartas aí em infinito. E depois você pode vender essas cartas duplicadas para Madame Nazar. Muito fácil, muito simples e o melhor de tudo, funcionando para a nossa plataforma Xbox One. Funcionando também para o PS4. Pois bem pessoal, vamos estar aqui em uma determinada localização do mapa. Lembrando que as cartas, elas mudam de posição, tá pessoal? Aqui, nessa casa aqui abandonada, nós temos aqui a nossa primeira carta. Que você pode estar usando aqui para duplicar infinito, beleza? Tem outra carta aqui também pessoal, ó. Nessa localização tem uma, eu acho que é uma carroça abandonada aqui. E você consegue também pegar a carta. Precisamos de apenas um lugar, tá pessoal? Aí fica a seu critério se quer usar esse ou esse aqui onde eu estou, não tem problema. Lembrando pessoal, que eu vou deixar aí na descrição do vídeo, um link para você ter acesso a um mapa de todas as cartas e itens aqui do Red Dead. Isso atualizado todos os dias, é um mapa que atualiza automaticamente. Então, quando muda os índices e o lugar, dependendo do horário e do dia, eles também se atualizam aí no seu mapa. O link vai ficar aí na descrição, beleza? Então, vamos começar pessoal, já sabemos a localização, ok? Vamos aqui fechar o mapa. Aqui pessoal, perceba que a carta já está aqui, ó. E vamos duplicar essas cartas infinito. Se aproxima da carta, mantém pressionado o Y. Ele vai ficar com a carta na mão, ok? Pressiona Start. Você vai descer até Progresso. Vamos até Missões de História. Vem aqui pessoal, nessa opção. Confirma. E aqui na primeira missão, pessoal, você vai confirmar. Vai manter pressionado o X, ok? Muito fácil, muito simples pessoal. Veja aí, vai dar esse RACATSIM com a carta na mão, ok? Então, você vai ganhar o dinheiro, vai ganhar o XP da carta infinito. Além de duplicar ela, tá pessoal? Porque nós vamos entrar nessa missão aqui. Vamos sair e quando retornar, a carta vai estar no mesmo lugar. E você vai conseguir pegá-la novamente. Ganhar RP e dinheiro infinito, beleza? Depois, as cartas acumuladas. Aí, as cartas duplicadas. Você pode vender lá para a Madame Nazar. Nesse mapa que eu vou deixar aqui na descrição, o pessoal também mostra a localização da Madame, beleza? Chegando aqui, pessoal, na missão. Não precisa fazer nada. Dá setinha para a esquerda. Coloca aqui em sair para o modo livre. Confirma. Confirma novamente. E vamos aparecer novamente lá no online, pessoal. Próximo daquela localização. Talvez apareça um pouquinho distante. Depende da internet de cada um, ok? E damos continuidade no nosso método. Vídeo sem corte, tá pessoal? É, parecemos um pouquinho distante. Não tem problema, tá pessoal? Aqui a localização que eu falei, que seria uma das duas. Nós vamos passar por aqui, pessoal. Onde eu tenho lá, é a... Onde eu fiz agora o método para duplicar a carta. Então, vamos passar aqui, tá pessoal? Nessa localização. Não está muito longe. Vamos deixar o vídeo rolando aí, tá pessoal? Sem corte. Para vocês verem que é real. Funciona aqui para a nossa plataforma. Xbox One. Vamos lá, vamos lá. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Beleza pessoal? Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fique com Deus. E até a próxima.